E essa vai pra minha galera linda do Estadão do Ceará Menina, solta o cabelo e não deixa sair a voar Sabe onde nessa levada tem um dia clarear Baila, menina, baila, baleia, eu quero ler Joga os braços pra cima e deixa o bumbum mexer A concorrência pira, faz fila pra olhar Não cria, copia o meu jeito de tocar Essa nova pegada vai fazer o povo mexer Esse é meu ritmo novo, carimbó de ir e ser Esse é meu ritmo novo, carimbó de ir e ser Ei, meu é eu, ei, meu é eu Oh meu Deus do céu, vambora, vambora, vambora Voluntos sete, pisa comigo assim Menina, solta o cabelo e não deixa salhar voar Saco de lança levada até o dia clarear Baila menina, baila, baila, eu quero ver Joga os braços pra cima e deixa o bumbum mexer Aqui corre essa pira, faz fila pra olhar Não cria, copia o meu jeito de tocar Essa nova pegada vai fazer o povo mexer Esse é meu ritmo novo, carimbó de ir e ser Esse é meu ritmo novo, carimbó de ir e ser Eh, 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 eh Jesus, o rei do chote Maranhão, São Luís, São Inês, São Raimundo Tamangabeira, olha o raga Mais uma pedra Alô DJ, solta o som aí Jazz, o rei do chote, pra sacudir Alô DJ, joga duro com a multidão Esse sonho nasceu lá no sertão Alô DJ, volta pra adorar Daqui pra frente até as pedras vão rolar E você que criticou a radiola Eu te convido a conhecer minha história Pensa numa coisa que amou Mas é nessa reggae beijando Pensa numa coisa que amou Mas é nessa reggae beijando Volume 7 Alô DJ, solta o som aí Jazz, o rei do chote, pra sacudir Alô DJ, joga duro com a multidão Esse é o som que nasceu lá no sertão Alô DJ, volta pra adorar Alô DJ, volta pra adorar Daqui pra frente até as pedras vão rolar E você que criticou a radiola Eu te convido a conhecer minha história Pensa numa coisa que amou Pensa numa coisa que amou Mas é nessa reggae beijando Pensa numa coisa que amou Mas é nessa reggae beijando Jesus, o rei do chote Jesus, o rei do chote Quatro anos apaixonados Quatro anos apaixonados Isso que é amor Quando eu tiver de amor Meu coração doé Fiquei triste demais Me trocando por aquele rapaz Pensei tá invençado Tá toando apaixonado Quando estou recuperando Alguém aparece Dizendo eu Não falo em nada Também não quero saber de nada Entendo porque Se eu olhar pra você Eu acabo voltando Não falo em nada Também não quero saber de nada Entendo porque Se eu olhar pra você Eu acabo voltando Agora quer voltar Não venha reclamar Não quero saber dele Mas sei, dois merecem Um do inferno e esquece Agora tô de boa Leve-se um show para a sua cidade Meia, três, nove, oito, quatro, sete, quatro Cinco, dois, meia, meia Quando eu tiver de amor Meu coração doé Fiquei triste demais Me trocando por aquele rapaz Pensei tá invençado Tá toando apaixonado Quando estou recuperando Alguém aparece Dizendo eu Não falo em nada Também não quero saber de nada Me entendo porque Se eu olhar pra você Eu acabo voltando Não falo em nada Também não quero saber de nada Também não quero saber de nada Me entendo porque Se eu olhar pra você Eu acabo voltando Agora quer voltar Não venha reclamar Não quero saber dele Vocês dois merecem Um do inferno e esquece Agora tô de boa Agora quer voltar Não venha reclamar Não quero saber dele Vocês dois merecem Um do inferno e esquece Agora tô de boa Jesus o rei do sorte E essa eu vou mandar Para todos Meus fãs De todo o Brasil Menina dos olhos verdes Tô precisando te falar Eu sou o menino do mato E com você eu quero me casar Sei que tu é patroa Menina boa, vamos combinar Tu me leva pra Goiânia, bebê Ou aqui comigo no mato vem morar Tu me leva pra Goiânia, bebê Fico aqui comigo no mato vem morar Nossa casa é complicado Tenho cuidado até pra dizer Briga até com teu marido, meu bem Mas não vou perder você Esse homem vai embora Agora é nossa vez Se ele insistir em ficar Vamos namorar a três Se ele insistir em ficar Vamos namorar a três Só logo por ela Não vivo sem ela Vamos viver assim Namora três Três apaixonados Eu, ela e ele Até o fim Só logo por ela Não vivo sem ela Vamos viver assim Namora três Três apaixonados Eu, ela e ele Até o fim Leve esse show para a sua cidade Meia, três Nove, oito, quatro, sete, quatro Cinco, dois Meia, meia Menina dos olhos verdes Tô precisando te falar Eu sou o menino do mato E com você eu quero me casar Sei que tu é patroa Menina boa, vamos combinar Tu me leva pra Goiânia, bebê Vô aqui comigo no mato Vem morar Tu me leva pra Goiânia, bebê Vô aqui comigo no mato Vem morar Nossa casa é complicado Tenho cuidado até pra dizer Briga até com teu marido, meu bem Mas não vou perder você Esse homem vai embora Agora é nossa vez Se ele insistir e ficar Vamos namorar a três Se ele insistir e ficar Vamos namorar a três Só logo por ela Não vivo sem ela Vamos viver assim Namora três Três apaixonados Eu, ela e ele Até o fim Só logo por ela Não vivo sem ela Vamos viver assim Namora três Três apaixonados Eu, ela e ele Até o fim Jesus, o rei do short O senhor fala em estamponeira Papia não, viu? O rei do short Bora galera Bora dançar Jazz, o rei do short Que agora vai cantar O menino do mar Pode botar vé A que não dança Que não gosta de mulher A mulherada grita E a sanfona chora O forró truando E a galera namora Forró na Bahia Não tem coisa melhor A galera dança Faz o chão Na banda pop Meu povo Na Bahia No salão Pinga suor A galera treme Com o meu som de forró E vai tremendo 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 Hora de estúdio Gravando ao vivo Alô Sandrinho Bora véi Voluntos 7 Bora galera Bora dançar Jazz, o rei do short Que agora vai cantar O menino do mar Pode botar vé A que não dança Que não gosta de mulher A mulherada grita E a sanfona chora O forró truando E a galera namora Forró na Bahia Não tem coisa melhor A galera dança Faz o chão Levanta todo Meu povo Não tem coisa melhor No salão Pinga suor A galera treme Com o meu som de forró E vai tremendo Tremendo E vai tremendo 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 Jesus, o rei do chão Eu já bebi de tudo, já fiz tanta loucura por você Andava de só pro lado, feito louco na cidade, com vontade de te ver Já vai mais de meia hora que você chora e implora, querendo voltar Tu vai chorar como eu chorei, com o prato que derramei Agora tu vai chorar, então chora Pode chorar Chora bebê Como é gostoso pisar, então chora Pode chorar Chora bebê Tem outra no celular Eu já bebi de tudo, já fiz tanta loucura por você Andava descontrolado, feito louco na cidade, com vontade de te ver Já vai mais de meia hora que você chora e implora, querendo voltar Tu vai chorar como eu chorei, com o prato que derramei Agora tu vai chorar, então chora Pode chorar Chora bebê Como é gostoso pisar, então chora Pode chorar Chora bebê Tem outra no celular Tem outra no celular Jesus, o rei Chora bebê Ah meu Brasil Esse é meu mais novo sucesso Ô mulher sim difícil, viu Fiz até o trem Fiz até não Vou te responder cantando O seu pedido é hoje a madrugada Tu que tomou a decisão E ia acabar com meu coração Vitorando pra tu não rir Agora eu tô de boa E você rapariga à toa Não quer saber de tu mais aqui Aqui se faz, aqui se paga Agora chora desesperada E eu não quero nem saber de ti Eu lembro direitinho do que me falou Quando eu mandei buquete rosa com frase de amor Pedi pra tu ficar e você me humilhou O mundo deu muita volta e você voltou O mundo deu muita volta e você voltou Chorei mas tô sorrindo eu te superei Dei a volta por cima como eu te falei Agora tu apareces querendo voltar Me respeita rapariga que pra mim não dá Eu lembro direitinho Eu lembro direitinho Vou te responder cantando O seu pedido é ontem a madrugada Tu que tomou a decisão De acabar com meu coração Reclorando pra tu não rir Agora eu tô de boa E você rapariga à toa Não quer saber que tô mais aqui Aqui se faz, aqui se paga Agora chora desesperada E eu não quero nem saber de ti Eu lembro direitinho do que me falou Mas eu mandei buquê de rosa com frase de amor Pedi pra tu ficar e você me iluminou O mundo dá muita volta e você voltou Chorei, mas tá sorrindo eu te superei Dei a volta por cima como eu te falei Agora tu aparece querendo voltar Me respeita rapariga, tu pra mim não dá Música Jesus, o rei do short E essa eu vou mandar Pra minha galera massa do Estadão de São Paulo Alô Serrana Alô Bauru Você joga a galera Tira o pé do chão Jesus, o rei do short E o menino do sertão Quando chego no baile A galera grita Chegou! Vem ele com som latino Vem falando de amor Esse ano em fevereiro Já sei pra onde é que eu vou Esse ano em fevereiro Já sei pra onde é que eu vou Vou apontar um piseiro Carnaval de Salvador Vou apontar um piseiro Carnaval de Salvador Vai colar mais eu Vai colar mais eu Abra a mala e salta o som Gostosão daqui sou eu Vai colar mais eu Vai colar mais eu Vá colar feito pipoca Com seu corpinho suado meu Vá colar feito pipoca Com seu corpinho suado eu E essa eu vou apontar Pra minha galera linda De BH A mão Minas Gerais Tô chegando aí O rei do short Você joga a galera Tira o pé do chão Jesus, o rei do short E o menino do sertão Quando chego no baile A galera grita Chegou! Vem ele com som latino Vem falando de amor Esse ano em fevereiro Já sei pra onde é que eu vou Esse ano em fevereiro Já sei pra onde é que eu vou Vou apontar um piseiro Carnaval de Salvador Vou apontar um piseiro Carnaval de Salvador Vai colar mais eu Vai colar mais eu Abra a mala e salta o som Gostosão daqui sou eu Vai colar mais eu Vai colar mais eu Vai colar feito pipoca Com seu corpinho suado meu Vai colar feito pipoca Com seu corpinho suado meu Leve esse show para a sua cidade Meia três, nove, oito, quatro, sete, quatro, cinco, dois, meia, meia Jesus, o rei, o chote E essa vai pra galera de Goiás Alô Goiânia Tô chegando aí Vou te beijar de vez Vou te beijar de vez Eu não te quero mais Tô partindo agora Estadão de Goiás Tô pretendo viver Tentar ser sem você Eu não te quero mais Tô pretendo viver Tentar ser sem você Eu não te quero mais Por mais que tu me ama Não me pede pra ficar Por mais que tu me ama Não me pede pra ficar Não fica mais um minuto Parado nesse lugar Minhas malas já estão prontas Nosso amor morreu Minhas malas já estão prontas Nosso amor morreu Essa é a despedida De Julieta e Romeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, amor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, amor Vou te beijar de vez Eu não te quero mais Tô partindo agora Estadão de Goiás Tô pretendo viver Tentar ser sem você Eu não te quero mais Tô pretendo viver Tentar ser sem você Eu não te quero mais Por mais que tu me ama Não me pede pra ficar Por mais que tu me ama Não me pede pra ficar Não fica mais um minuto Parado nesse lugar Parado nesse lugar Parado nesse lugar Minhas malas já estão prontas Nosso amor morreu Minhas malas já estão prontas Mas o amor morreu Essa é a despedida De Julieta e Romeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, amor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, amor Em teus olhos vejo as lágrimas Que um dia me enrolou Em teus olhos vejo as lágrimas Que um dia me enrolou Jesus, o rei do chote Oh, Brasil Esse é meu mais novo sucesso Jesus, o rei do chote O cantor mais apaixonado do Brasil Eu tô doente Lagenou meu coração De confiar, me joguei em tuas mãos É doido namorar Mulher bandida Eu tô doente Preparado Para perder a mulher De minha vida De minha vida Da minha vida Mas se um dia Eu tento viver pela cidade Por Deus Por Deus não me venha Porque o nosso amor Já deu Você pra mim morreu É casa encerrado Porque o nosso amor Já deu Já deu Já deu Você pra mim morreu É casa encerrado É casa encerrado De confiar Tive traindo Tive traindo Fiquei todo Descontrolado Tava te amando E não tava preparado Para perder a mulher De minha vida De minha vida Da minha vida Mas se um dia Tu viver pela cidade Por Deus não viveu Qual cidade Porque o nosso amor Já deu Você pra mim morreu Você pra mim morreu É casa encerrado Mas se um dia Pra mim morreu É casa encerrado É casa encerrado Jesus, o rei do sorte Aqui não Aqui não Pica pau Aqui se torta o pico É jazz É do short A galera A galera fala A galera fala A galera fala Que meu forró É o alapada Agradeço o meu pai do céu E também o meu povão Se você não percebeu Um cara igual eu Um cara igual eu Toca forró Tançando no país Tançando no país Nunca nasceu Canto e bate o pé E bate o pé no chão Animando o povão Bora Embora Meu forró Não para não Música Jesus, o rei do sorte Música E essa vai Pra minha galera Do Estadão do Espírito Santo Jesus, o rei do sorte Música É tão grande essa paixão Meu amor Meu amor, meu tesão Circulando pelas minhas veias Música É desejo, é emoção Que acelera o coração E o tempo todo Incendeia Música O meu destino É essa moça Música Ainda provo isso a ela Música É mais amor Isso é magia Pra fazer com quem eu sorri É só falar O nome dela Se eu casar com o outro Eu vou te chamar O nome dela Toda vez toque o celular O eça O nome dela Meus amigos não aguentam mais Me ouvir falar O nome dela Dá uma vontade de gritar Oh oh O nome dela Oh 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 O nome dela Oh 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 O nome dela Oh oh Música É tão grande essa paixão Meu amor, meu tesão Circulando pelas minhas veias É desejo, é emoção Que acelera o coração E o tempo todo incendia O meu destino é essa moça Ainda provo isso a ela É mais amor, isso é magia Pra fazer com quem eu sorri É só falar o nome dela Se eu transar com outra vou te chamar O nome dela Toda vez toco o celular O nome dela Meus amigos não aguentam mais me ouvir falar O nome dela Dá uma vontade de gritar O nome dela O nome dela O nome dela O nome dela Jesus, o rei do chão Oh meu povo Esse eu fiz exatamente Pra doer Batendo do peito Hoje eu resolvi Bater da porta Coração verde Quer de volta Quer sentir o teu calor Pensa no cara Pensa no cara Toda por favor Se você voltar Vamos ver feliz Borracha de abor Apaga cicatriz Vê se volta amor Tem uma casinha No canto da serra Pra gente morar Vê tudo nosso Se eu amo Eu gosto Daquele lugar Lá tudo é pacato Namoro no mar Com brilho no luar Tem uma casinha No canto da serra Pra gente morar Vê tudo nosso Eu amo Eu gosto Daquele lugar Lá tudo é pacato Namoro no mar Com brilho no luar Volume 7 Hoje eu resolvi Bater da porta Coração verde Quer de volta Quer sentir o teu calor Pensa no cara Que te ama Todas as manhãs Até na cama Tudo é nome do amor De casa saiu Tão de repente Por causa de um orgulho Bagunçando a gente Volta por favor Se você voltar Vamos ver feliz Corracha de amor Apaga cicatriz Vê se volta amor Tem uma casinha No canto da serra Pra gente morar Vê tudo nosso Se eu amo Eu gosto Daquele lugar Lá tudo é pacato Namoro no mar Com brilho no luar Tem uma casinha No canto da serra Pra gente morar Pra gente morar É tudo nosso Se eu amo Eu gosto Daquele lugar Lá tudo é pacato Namoro no mar Com brilho no luar Lá tudo é paciência E essa vai Pra minha galera Do Estadão do Piauí Tô chegando é Quem dera ter você De novo De novo Chegando Quem dera ter você Agora De novo Me amando Quem dera ter você De novo De novo Chegando Quem dera ter você Agora De novo Me amando Gostoso Era tendo E lua Na beira do mar Cafu né Na rei De um chamego Daqui Um chamego E lá Gostoso Era tendo E lua Na beira Do mar Cafu né Na rei De um chamego Daqui Um chamego E lá O amor Afoita No desejo Fez tudo o que quis Mas quem é que não sente Saudade do tempo Que foi tão feliz Quem dera ter você De novo De novo Chegando Quem dera ter você Agora De novo Me amando Quem dera ter você De novo De novo Chegando Quem dera ter você Agora De novo Me amando Tenderam até você de novo, de novo, chegando Tenderam até você agora, de novo, me amando Tenderam até você de novo, de novo, chegando Tenderam até você agora, de novo, me amando Os gols eram tendo e lua na beira do mar Cafuna é na rede, um chameco daqui, um chameco lá Os gols eram tendo e lua na beira do mar Cafuna é na rede, um chameco daqui, um chameco de lá O amor, o afoita no desejo, fez tudo o que quis Mas quem é que não sente saudade do tempo que foi tão feliz Tenderam até você de novo, de novo, chegando Tenderam até você agora, de novo, me amando Tenderam até você de novo, de novo, chegando Tenderam até você agora, de novo, me amando Tenderam até você agora, de novo, me amando Tenderam até você agora, de novo, me amando Do meu estadão do Tocadins Com um olhar ela deixa todo mundo louco Com vontade de beijá-la Quando ela passa todo mundo se levanta e grita Lá vem ela, lá vem ela Quando ela passa todo mundo se levanta e grita Que beleza de mulher ela é assim Volume 7 Com um olhar ela deixa todo mundo louco Com vontade de beijá-la Meu coração bate fora do compasso Quando ela passa perto de mim Eu pergunto onde posso encontrar um dia Não responde, vira as costas Ela é assim Chorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Jesus, o rei do short Olha o Brasil, aqui é Jesus, o rei do short Aqui não fica a pau, aqui se torta o bico É o menino do sertão, que sai do meio Disse que foi amor, é muito, muito pouco Pra explicar o que eu sentia por você Aqui nessas distâncias eu me sinto pouco a pouco Depois que eu te perdi, ainda não pude entender Te amei demais, não sei como explicar Como eu te amei, nenhum outro vai te amar E quando eu pensava que seus beijos eram meus Você chegou tão seca, nem falando de adeus Doeu, doeu, doeu demais Mas esse amor não quero mais Doeu, doeu, mas vai passar E agora vou pensar mil vezes antes de amar Aô, minha vaqueirão Jogador Até as horas É o rei do short Com um e sete E sei que foi amor, é muito, muito pouco Pra explicar o que eu sentia por você Aqui nessas distâncias eu me sinto pouco a pouco Depois que eu te perdi, ainda não pude entender Te amei demais, não sei como explicar Como eu te amei, nenhum outro vai te amar E quando eu pensava que seus beijos eram meus Você chegou tão seca, nem falando de adeus Doeu, 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 doeu demais Mas esse amor não quero mais Doeu, 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 mas vai passar E agora vou pensar mil vezes antes de amar E agora vou pensar mil vezes antes de amar Jesus, o rei do short Cantando eu falo um pouco do meu passado No tempo de boiadeiro Que eu contava em todo o braço No lombo eu aguentava E a galera gritava Rebo, Rebo, Rebo A minha praia é mulher e vaquejada A minha cima é sempre velga do meu chão E a trilha sonora sai do som do meu ranking Eu nunca perdi, nunca do meu alazão Jogo boi na faixa e pego a minha viola Tiro da sacola e canto esse refrão É boi É boi É boi É, é, é boi No meio da arena eu sempre fui de luz demais Já lutei em boi até de cara pra trás A pia ousada torcendo pro boi derrubar Eu sou campeão, mando o jogo terminar É boi É, é, é boi É, é, é boi É, é boi É, 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 é boi É, 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 é boi É, é, é um boqueiro velho Aqui é Jesus O rei do chote e dentro da queijada O rei do chote e dentro da queijada O rei do chote e dentro da queijada A minha praia é mulher e dentro da queijada A minha sina é sempre velgada no chão E a trilha sonora sai do som do errante Eu nunca perdi multado, meu alazão Jogo boi na faixa e pego a minha viola Tiro da sacola e canto esse refrão É boi No meio da arena eu sempre fui de luz demais Já não tem boi até de cara pra trás A pia ousada torcendo pro boi derrubar Eu sinto campeão, mando o jogo terminar Ê, é, 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 é boi Ê, é, é boi Ê, é, é boi É, é, é boi Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri